TORRE EIFEL É por isso que deve permanecer em segredo. Porque eu não poderia ser a Ladybug sem ela. Tiki, transformar! Graças aos Miraculous que eu sempre uso, ela pode transferir seus incríveis poderes pra mim. A Tiki é o clome da criação. TALISMO! Ela nasceu há muito, muito tempo. Você não parece ter 5 mil anos. Eu não tenho. Sou mais velha do que isso. Você acreditaria se eu dissesse que eu cuidei de cada Ladybug desde o início? Tá me entendendo? Ela nasceu junto com o universo. Conviveu com dinossauros, homens das cavernas, os reis da França. Isso é incrível! Ver um Kwame pela primeira vez pode ser um grande choque. Está tudo bem, não se assuste! Ah! Socorro! Por que você se ganhe? E mesmo quando se conhece eles bem? Miraculous, aniversário pra você! A verdade é que os hábitos dos Kwame são meio estranhos. Enfim, a Tiki não demorou pra virar minha amiga. Ela vê tudo pelo lado bom e me dá confiança quando acho que tá tudo perdido. Marinette, você é diferente. Você é muito talentosa. Você aprende rápido. Ela presta atenção nos detalhes e sempre me inspira. Que personagem original! Ele parecia um pássaro humano. Só precisava de um paletó de penas pra completar o visual. Paletó de penas? Bem pensado, Tiki! Ela até me ajuda quando tô inventando algo novo. Eu queria poder apresentá-la pros meus pais. Tá tudo beleza? Ou pra Alia. Eles iam adorar ela. Mas não posso. Pra ser super heroína, tenho que guardar segredos. Até de quem eu mais amo. Que bom que posso contar tudo pra você, querido diário. Então até logo!